Então tá aí, ó E aí, seu Anderson, como é que tá? E aí, senhor, muito obrigado por você estar vindo aqui sempre mais eu espero que você sempre continue mais eu é um grande amigo, é o meu primo que Deus abençoe vocês, estamos aqui no Sobrado, né? Já fomos pra sítio Boa Vista, já fomos pra onde mais? Cadeado, mostrar rural véia, não foi? É isso aí E deixa o joinha Isso mesmo, seu Anderson, muito obrigado aí, se inscreva no canal, acho que aliança não é isso? E o que tá pegando nele, parece que é o Muriçoca não é isso? Ô Muriçoca do nada estamos aqui no Sobrado, vocês veem aqui tudo como está, ó, muito bonito aqui no Sobrado, entendo a vagem como é que tá por aqui, a estrada tá ruim viu? Nossa que estrada ruim, eu não sei como é que o morador, só é um morador que tem, meu Deus, aqui mais uma dona Maria morando só Deus tem misericórdia o dia deles, mas é assim mesmo, ele é tão feliz cara, tão legal uma benção de Deus, Deus abençoe ele, em nome de Jesus e amém aqui a rodadinha, tá vendo? pra você ver a rodadinha como está e aqui é seguindo, tá vendo? seguindo já, voltando pra casa, né? em boa pra pegar a estrada grande ou seja, a estrada principal pra que vocês vejam como está por aqui já estamos mostrando aqui o Sobrado o camisinho que vai pra casa aí, pra minha casa, né? que nós estamos voltando já estamos por aqui afora mostrando tudo pra que vocês vejam aqui, aí já é descidinha pra que vocês vejam como está as minhas estradas estamos mostrando por aqui espero que a prefeita possa mandar passar a máquina por aqui afora porque a união faz a força é que nós formiguinhas, né? são trabalhos tudo unidas todos trabalham uma trabalham todos então que a prefeita também possa ser unida assim que nem as formiguinhas e possa ajeitar essa estrada eu tenho certeza que ela vai ajeitar porque a prefeita é uma boa prefeita é uma pessoa que gosta de trabalhar e que os vereadores, né? que também andam muito por aqui e por aqui afora também possam dar uma força aí com a prefeita pra ela ajeitar aqui a água tá vendo aqui, ó? água limpinha tem peixinho, piaba aí a piabinha ali, ó pra que vocês vejam que pena que não dá pra ver, né? que é muito... aí a piabinha uma piabinha aqui, ó aqui é o rininho que vem tá vendo, Edilene? aqui é outro rininho na passagem aqui, ó só que tá rininho, minha filha é muito buraco nós viemos de pé, minha filha lá está em estrada principal viemos de pé por causa que não passa moto abre aqui pra vocês verem como está, ó veja como está, ó somente lama e buraco, hein muito buraco por aqui afora você veja como tem buraco por aqui nessa estrada meu Deus aqui, ó só tem buraco e mais nada não passa nada só de pé porque ele moto não passa nem a pau imagine carro aqui, ó só passa urubu de perna de pau ou senão urubu de boda porque se não for não passa não, hein pra vocês verem como está a estrada aqui indo pra sobrada meu Deus do céu mas tá com mais de 30 anos que passou a máquina aqui vem aqui, minha gente como tá ó que cratera pra você ver aqui como é que tá, ó pra que você veja fiquei encantado contando será que tem uma botija aqui também, antes? pra nós arrancar, hein aí dessa vez nós tínhamos prazer de arrancar e levar lá pra lá como o homem arrancou aí nós arrancávamos na mão não arrancavam o importante é não arrancávamos, né aí, minha gente que lindo, aí que paisagem linda pra você ver, ó veja que coisa mais linda, aí um rio, aí tá vendo pra você ver olha que coisa bonita pé de manga muito bonito e ali a entrada aquela grota por aí abaixo é sobrada pega aquela estrada e vai seguindo pra lá, tá vendo pra que você veja que coisa linda que cercado lindo muito, muito, muito bonito Deus abençoe em nome de Jesus ali o gado comendo estamos nós aqui se inscreva no canal de Galianza dê seu joinha compartilhe com seus amigos porque muitas coisas boas nós vamos mostrar pra vocês verem porque muitas coisas maravilhosas na primavera que começa quinta-feira vai ser uma benção e nós vamos filmar muita coisa em nome de Jesus pra que vocês vejam por todo canto por aqui afora abraço a todos com muito amor e carinho olha aí o gado tudo alegre porque a gente não vê gente não porque aqui não tem gente não chega gente não aí a gente estamos por aqui eles estão tudo curiosos olha pra aí que coisa linda tem vaca tudo curiosa porque os bichinhos não vê gente não aqui no sobrado não chega gente aí eles estão aqui tudo curioso os bichinhos tudo bonitinho benção de Deus tá vendo aí Adilene pra você ver aí como é bonito o gado aqui já estamos chegando na estrada grande vinhamos do sobrado aí você vê Adilene aí o gado vem tudo mais acompanhando vem tudo acompanhando tá vendo que bonito aí o sol aí que coisa linda o sol tá vendo estamos chegando no sobrado vai passando o ônibus esse ônibus tá vindo de da Laje aliás de Serra Grande aí o ônibus de Serra Grande pra que vocês vejam tá indo rumo a Canhotinho aí ó aí Dona Du por ali nós estamos por aqui mostrando a vocês tudo obrigado Deus abençoe e até o próximo se Deus quiser em nome de Jesus valeu que valeu termina aqui nesse lindo pôr do sol pra que vocês vejam em nome de Jesus se inscreva no canal Chico Aliança dê seu joinha compartilhe com seus amigos e até o próximo se Deus quiser obrigado Adilene Deus abençoe em toda você e sua família em nome de Jesus todos daí de São Paulo todos que estão inscritos que Deus abençoe Deus abençoe